Olá minhas amigas, olá meus amigos, tudo bem? Em nome de toda a equipe do nosso canal, eu venho desejar um Feliz Natal para todos vocês e para toda a sua família. Que você tenha um Natal abençoado, que você tenha muita união, alegria, felicidade, amor, paz na noite de Natal. E que você se lembre, nunca se esqueça quem é o real dono da festa, nosso Senhor Jesus Cristo. Que você tenha fé em Deus e que a sua vida, da sua família, dos seus amigos e de todas as pessoas do seu convívio, seja abençoada cada vez melhor e repleta de felicidade e realizações. Esse é o desejo de toda a equipe aqui do nosso canal. Um forte abraço, um beijo no coração de todos vocês e muito obrigado!